Acontece hoje em Hortolândia a fase final do Campeonato Paulista Sub-21 de Judô. Dois judocas de Ribeirão fazem parte da equipe e disputam a medalha de ouro em duas modalidades. Vitor Rocha no super ligeiro e Dereck Fatioli no peso pesado. Eles estão confiantes em um bom resultado. Eles estão vindo do título regional, do título interregional, e agora afunilou os 16 melhores para poder aí sim ver quem vai ser o titular e representar o estado. Tem alguns que eu já conheço, a maioria é forte, já estão bem ranqueados no estado de São Paulo. A gente entra na biga também junto com eles. A gente está treinando o ano inteiro para competições. Aí a gente tem que pegar firme nos treinamentos para a gente chegar no campeonato e dar o nosso melhor.